E você está lá na lista deles. Então, para proteger você, olha que incrível, que nós estamos levando você aqui para essa fazenda aqui de Barretos. E era maravilhoso, porque eu falava de filosofia dia e noite, desfilavam generais e tenentes coronéis ali. Então, eles me salvaram, dizendo que era alta consideração ainda do comitê, e disseram assim, você vai voltar, mas você não vai escrever nada de subversivo, senão aí nós vamos ser obrigados a, sabemos que tudo se passa no reino das ideias, me trataram muito bem, muito respeitado. Aliás, o exército brasileiro sempre me considerou muito, desde a época do Vicente Ferreira da Silva, e realmente porque eu amo o Brasil. Então, ali realmente há uma ligação total. Eu estou contando esse episódio, são coisas que eu nunca contei, que são interessantíssimas. Eu também gostaria de ser lembrado como o pensador do caos, do caos com K. E a quarta definição, cada um escreve. Por quê? Porque eu acho, como Timothy Leroy, que o futuro do mundo não serão tantos computadores, nem toda essa maravilha de tecnologia que nos cerca, tão fantástica, que tem realçado a forma, infelizmente pouco conteúdo, mas vamos deixar de lado. São, isto sim, os grupos de mútua ajuda, que tiverem início nos AA, nos NAs. Essa é a grande trilha das sendas perdidas e futuras da humanidade. Os grupos de mútua ajuda. Falando nisso, eu era de uma época que eu fiz um show com o André Abujanga, ele disse, olha, eu falei para o meu pai, Antônio Abujanga, que eu sou solidário com os meus, que houve um tempo que os movimentos eram maiores, então os artistas se comunicavam mais, e um era amigo do outro, e eu estou fazendo isso agora, então eu toco com o Paulinho Mocho, eu toco com não sei quem, eu não tenho medo que fosse competição, todos juntos aqui caminhando. E é um pouco essa ideia que eu quero lembrar o Glauber Rocha, que naquela época as artes todas se intercomunicavam, eu era escritor, falava com os músicos, os músicos falavam com os pintores, os pintores falavam com os cientistas, os cientistas falavam com os cineastas, e era uma grande família em comunhão discutindo, isso que a IBM está proporcionando agora. Glauber Rocha dizia, se eu fosse me definir, isso em 62, eu diria que é o som do caos com K, do Jorge Malta, isto se ele permitir, é lógico que não só permitir, como ele é o meu grande irmão Glauber Rocha. Mas eu digo que essa unidade de pensamento é muito importante, repito, o futuro são os grupos de mútua ajuda. Aliás, a última notícia dos Estados Unidos, que pessoas que não têm nenhum problema nem de alcoolismo, nem de narcóticos, nem de chocólatra, nem de gastar demais, não, nenhum problema, eles se reúnem em grupos de mútua ajuda para melhorarem de vida, para serem mais felizes, serem mais amigos, terem mais sucesso no amor, terem mais sucesso no trabalho, grupos de mútua ajuda. Aos sete anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, e eu fui, também, separado tanto do meu pai, quanto da minha babá, Yalorixá, e fui para São Paulo. E ela se casou com um violinista, alemão naturalizado, uma pessoa dulcérrima, maravilhosa, amava Johannes Brahms, e foi entre ódio e amor que eu aprendi violino dos sete aos quatorze anos, dentro de casa, pelas mãos do meu padrasto, primeiro viola do Teatro Municipal de São Paulo, Henry Miller. Então, foi por isso o violino. Mas eu sempre sonhava em tocar música popular, então, meu violino ainda não reconheceram a esse ponto. Ele faz batuque, que nem aquela japonesa faz, nem o Fafá Lemos, o grande violista brasileiro, ainda toca suave e tudo. Eu não, ainda vou descobrir, falavam que era o violino do Bolinha, os maus críticos, mas não tem poder. Aí o violino faz... Esse batucá no violino é uma loucura, porque diz que violino é um instrumento europeu. Não é. Descobriram que na África, tem tribos negras, que tem violino com uma corda, que faz... O violino tem longa história, tradição judaica, e não sei se você sabe que Adolfo Hitler odiava violinistas. Morreram seis milhões de judeus, os campos de concentração, e mais seis milhões de não-judeus, que eram homossexuais, ou eram comunistas, ou eram anarquistas, ou eram simplesmente literatos, escritores, e violinistas. Ele tinha ódio específico de violinista cigano. Muitas vezes tratava o negócio de campo de concentração, violinistas, ele dizia, toca uma música, ele tocava uma música de Schubert, o cara, pá! Aí o cara tocava um válsula viennense, ah, esse pode viver, tá? Relatos terríveis de violinistas. É que nem a última pergunta que eu posso dizer, que é epigramática, né? Hitler estava no auge do triunfo, em 1941, aí o Himmler, chefe da SS, disse, Führer, quem serão os inimigos do Terceiro Reich? Porque não vai mais ter judeu, não vai mais ter comunista, não vai mais ter seres inferiores, vamos dominar tudo. Aí ele pensou 24 segundos, 24 segundos é uma piada. três tipos de pessoas, os diferentes, os estranhos e os humoristas. E o violino tem algo de sentimental e de humor também, né? A atividade preferida é o pensamento. Do pensamento vem a literatura, da literatura a música, pintura e o resto. São formas interrelacionadas. Hoje em dia chama-se de multimídia, né? Mas acho que sempre foi... O Leonardo da Vinci era um pouco assim, né? E vários outros colegas. Aliás, veja bem, na música popular, o grande Ataúfo Alves, Eitô dos Prazeres, Dorival Caymmi, são pintores. Jânio Quadro, pintor, né? Então, acho que essa coisa, uma coisa é a outra, e se interrelaciona. E eu não queria repisar, mas o importante nessa... Eu diria assim, como a China comunista, né? Hoje declara que é um governo e dois sistemas. E mais que isso, tornar-se rico é glorioso. Então, eu diria para todos, não façam células lindinistas mais, façam microempresas. Ou melhor, grupos de bútua ajuda. Essa é a forma cooperativa de avançar no mundo atual. Mantendo a máxima da individualidade, e, no entanto, ter uma grande comunicação social permanente. A definição do artista é difícil, porque... Mas eu acho que seria, a missão suprema, seria harmonizar os conflitos, a procura de novos conflitos para harmonizar adiante. É sempre assim. Com uma pergunta respondida, responde uma pergunta, mas faz nascer três perguntas e por diante. E assim vai. Mas acho que é harmonizar os conflitos. Às vezes, harmonizar, hein? É mostrar os conflitos, como o Brecht queria. Às vezes, é mostrá-los, é inquietar o público, angustiar o público, enfurecer o público. Às vezes, harmonia é isso. Não é a época. Hoje em dia, acho que é a época, a atenuar os atritos e nas contradições.